Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Pelas profecias de Apocalipse, terá de ser construído o tempo, porque iniciar-se-á no final dos tempos os sacrifícios diários novamente. Então para isso, ali está a cúpula dourada, essa cúpula dourada é chamada também de domo dourado, e aquela construção está sobre uma rocha e supostamente essa rocha é onde estava o fundamento do templo e onde foi que Abraão ofereceu Isaac no Monte Moriá. Então, hoje o dilema do povo de Israel é isso, como é que eles vão derrubar essa mesquita, esse domo da rocha, para construir o templo. Por isso, irmãos, na nossa maneira de pensar, virá algum homem forte que fará uma aliança com Israel e também com o povo muçulmano, e provavelmente nessa aliança permitirá então o povo judeu reconstruir o templo novamente. E essa reconstrução, essa aliança durará sete anos, que é a última semana de Daniel 9, é a última semana onde voltará a contar a história de Israel. Nessa última semana, nessa aliança feita, o templo será reconstruído, só que no meio da aliança, no meio dos sete anos, essa pessoa que fará a aliança se mostrará como anticristo. Ele então quebrará a aliança aos três anos e meio, e a partir daí, irmãos, começará a grande tribulação, grande sofrimento, tá? Ele, aí, ele vai colocar uma imagem também no santo lugar. Então, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, quando sucederam essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação no século? Jesus, então, se retira do templo e sobe com os discípulos no Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, do outro lado do vale Cedron, com quase dois quilômetros de extensão, tá? Monte das Oliveiras tem dois quilômetros de extensão, e setenta metros acima do nível do templo, tá? Jesus, então, lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. É triste, né, essa história. Aí, a resposta do Senhor tem três sessões, para a gente entender o que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu em Mateus 24 e também em Mateus 25. Então, a resposta do Senhor para essa pergunta, qual é a pergunta? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Não é assim? Então, para responder essa pergunta, né, Jesus vai responder em três sessões. A primeira sessão está em Mateus 24, de 4 até 31. Mateus 24, de 4 até 31, é a sessão, a resposta que diz respeito aos judeus. E a segunda sessão é de Mateus 24, 32 até 25, 30, é a sessão correspondente à igreja, é para a igreja. E a terceira sessão, de Mateus 25, de 31 até o final do capítulo 46, trata dos gentios, das nações. Então, são três sessões, e a sua resposta para com os judeus, a primeira sessão, deve ser interpretada literalmente. Quando fala do inverno, refere-se ao inverno mesmo, tá? E a segunda, que aborda a igreja, deve ser interpretada espiritualmente, não literalmente. Por exemplo, quando fala quando chegar o verão. Esse verão não é o verão da estação, mas do sinal dos tempos. E também, com relação aos gentios, da última sessão, também deve ser interpretada literalmente. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por quê? Porque a nação de Israel está aguardando, no final dos tempos, a chegada do Messias. Só que mal sabe ela, que Messias já chegou. Cristo já chegou. Eles estão aguardando até o dia de hoje. Eles aguardam ansiosamente. Então, esse ambiente é propício para os falsos Cristos aparecerem. Eu sou Cristo. Eu sou Messias, tá? E enganarão a muitos. E certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, essas coisas já estão acontecendo. Várias coisas já aconteceram. Estão acontecendo. Então, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, com a guerra lá no leste europeu, isso ainda vai ter consequências. Porque ali é uma região produtora de alimento. Uma região produtora de trigo, por exemplo. Então, irmãos, isso vai afetar o mundo todo. Foi destruído, arrasado, as terras ali em guerra. E param a produção agrícola. Isso vai afetar, vai estar como consequência, fomes. Fomes. E vocês veem que o preço dos alimentos já estão subindo, não é? A inflação chegou quanto? 11%? Quanto? 11%. E combustível subindo, tudo está subindo. Você vê que tem guerra num lugar, mas traz consequência hoje para o resto do globo terrestre. Então, vocês verão tudo isso. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É apenas o começo. Isso tudo já está acontecendo, irmãos. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitosão, muitosão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, você vai dizer, mas como será isso, né? Como será isso? O grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, falsos cristos. E o tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial. Tribulações, terremotos, vulcões, tempestades. Alterações na atmosfera, alterações no clima. Falsos profetas por toda parte. Irmãos, isso nós estamos vendo já. Alteração no clima. As chuvas, inundação, não é isso? O que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em vários lugares, né? Mesmo aqui no litoral norte paulista, né? Irmãos, nós estamos vendo isso tudo já acontecendo. Falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, da maldade e da arrogância científica, lacívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam o ambiente para a manifestação do maior dos sinais, que é a pregação do evangelho do reino, até os confins da terra. Irmãos, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do evangelho do reino. Para se pregar o evangelho do reino, alguns têm que estar vivendo a realidade do reino. O evangelho do reino não tem como ser pregado, meramente em teoria. Graças a Deus, irmãos, hoje, Deus nos fez alcançar a esse nível de realidade do reino dos céus. Então, nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós pregamos aquilo que vivemos. Nós já vivemos na realidade do reino dos céus. Por isso, irmãos, a nossa oração nas ruas é diferente. Você já percebeu? A pessoa recebe a oração. Espera aí. A sua oração é diferente. A pregação do evangelho nossa é diferente. Porque nós temos base. Nós temos a realidade. Nós procuramos viver debaixo do governo celestial para pregar o evangelho para os outros, para orar pelas pessoas. Por isso, as pessoas sentem isso. Você orou de uma forma diferente. De uma coisa aqui dentro de mim, não sei explicar o que é. Sabe? Por quê? Porque nós estamos falando com realidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto